Estamos aqui no Bosque das Arapiracas, tido como um cartão postal da cidade de Arapiraca. De um lado o bosque, árvore, uma área arborizada, em meio a uns capins, mas prevalece a arborização aqui nesse local. Um pouco mais à frente, conforme o nosso cinegrafista Ricardo está mostrando, o circo. Ali é a escola de circo. E aí a gente vem caminhando por aqui lentamente, do lado oposto, do calçadão, do Bosque das Arapiracas. A gente vem caminhando, caminhando, onde as pessoas passam por aqui, justamente para aí. A sua, opa, calma, calma, pelo amor de Jesus Cristo, olha pra aqui. Vem cá, André. Minha sorte agora, graças a Deus, é o André Carlos que me orientou. Se eu caio dentro dessa boca de lobo aqui, sabe onde é que eu vou sair, Rocha, Gilberto? Lá no Riaço Piauí, ao lado dos jacarés, ali na Dom Pedro II. Olha só, essa boca de lobo totalmente quebrada, tampa, vários lixos, os vergalhões ali, os ferros expostos, enferrujados. Estamos no período prestes ao inverno. Quando sobe, isso aqui enche. Quem passa por aqui pra ir pra casa, ali ó, nessa rua aqui, certamente não vai ver nada devido a... Olha aqui a calçada que as pessoas trafegam, que as pessoas passam por aqui. Vai, se não tiver cuidado, cai aqui dentro desse buraco, vai certamente sofrer um acidente. Ou cortar a perna com esses ferros que são expostos, enferrujados, ou fraturar uma perna, alguma coisa do tipo. Se não bastasse isso, olha só o amontoado de lixo que nós estamos visualizando. Vem comigo aqui, André. Cuidado com o buraco, André, pelo amor de Jesus Cristo. Olha só aqui a quantidade de lixos que nós estamos visualizando nesse momento. Sem contar a falta de saneamento, esgoto, expostos aqui, ó. Essa água preta, fedida, enfim. Olha a quantidade de lixo aqui. Isso aqui é na rua. Olha o espaço que fica aqui pra que os veículos passem por essa rua. Não é uma rua que tem muito movimento, mas passa carro. Agora há pouco passaram dois. Olha aqui o do outro lado. O descaso. Você quer saber o que significa descaso? É só você vir aqui no Bosque das Arapiracas, nessa área. Olha aqui, sapatos, roupas, três sofás. Olha a quantidade de lixo. Isso no meio da rua. Olha aqui, sapatos, chuteiras, roupas, conforme eu disse. Resto de imóveis. Olha só, nós estamos visualizando tudo isso aqui numa área que é como se fosse um cartão postal. Olha aqui, enfim. Um tubo de TV, ó. Um resto de TV. André, chega mais aqui, por favor. Aqui, ó, conforme nós estamos vendo aqui, ó. Um tubo de televisão, de TV, mais aí tem aqui metralhas. Tem aqui lixo e esgoto a céu aberto, conforme a gente diz. Olha só a quantidade aqui de lixos. E persiste e continua com a questão do esgoto na rua. Olha só, o esgoto não tem nada. Não tem uma encanação, não tem nada. Olha aqui, água escorrendo, ó. Isso é água de esgoto. Não é água potável, não é água limpa. Vamos, chega mais, André. Por aqui, quando é de matos, isso certamente você vai ter aqui, essas casas, eu tenho certeza que você encontra mosquitos, ratos, escorpiões, baratas, né? Cobra, se possível também. Olha aqui, a quantidade de água. Mostra essa água aqui, André. Aqui tem crianças que brincam aqui na rua, que não tem onde brincar. Imagina essas crianças pisando nessa água, né? Contraindo germe ou algo do tipo. Olha um pouco mais ali à frente, a quantidade de lixos que nós estamos nos atendendo. Ó, aqui vários mosquitos. Ó, isso. No mínimo, mosquitos da dengue. Cheio de... Como é que você vai diminuir os casos de dengue aqui na cidade de Arapiraca? Olha a quantidade de pneus. Olha só ali a quantidade de pneus. Olha os lixos. Olha aqui mais esgoto. O lixo. Isso é em Arapiraca, gente. Bosque das Arapiracas. Pneu todos eles com água praticamente. Olha aqui a situação. Outro esgoto aqui, ó. Outro aqui. Então, não é possível que ninguém da prefeitura passe por aqui para ver isso. Eu não quero acreditar. No bosque, uma área, não é que é extremamente movimentada. Olha a situação aqui. Olha só. Isso aqui. Esse terreno aqui, Gilberto, Rocha, ele tem ali duas placas. Uma um pouco mais à frente, proibido jogar. E a outra placa aqui. Aí tem ali tijolos um pouco mais à frente. E esse amontoado de lixo. O que é que nós estamos querendo saber a partir de agora? É aí o nosso fantástico Gilson Silva já pode, inclusive, fazer os contatos. Esse terreno pertence à prefeitura municipal de Arapiraca ou é uma propriedade privada? Porque os dois casos, a meu ver, são casos de desleixo. Né? Desleixo. Por quê? Porque se for privado o terreno, o proprietário teria que ser acionado já, notificado, para tomar as providências cabíveis e necessárias aqui. Se está dessa forma é porque o proprietário não foi notificado. Se não foi notificado, a fiscalização municipal é inexistente. Ponto. Se o terreno for da prefeitura, se for público, aí, a meu ver, é que ratifica tudo isso que nós estamos falando aqui, o desleixo, o descaso, o abandono. Não é? Então, assim, os dois casos, a meu ver, são casos que nos chamam a atenção. Olha só, eu não consigo entender como deixar uma situação dessas. Porque aqui é uma área rocha, Gilberto, que centenas de pessoas passam por aqui constantemente. E ninguém consegue ver isso aqui, ninguém consegue olhar de lado. Eu acho que quem passa por aqui, sentido, aqui para pegar o shopping, eu acho que só passa olhando para o lado esquerdo, para o lado bom, para o lado do bosque e da escola de si. Eu acho que ninguém olha para o lado direito, porque se olhar, no mínimo, vai ter um torcicolo. E aí, ninguém olha para o lado direito. Só olha para o lado esquerdo quando passa, sentido, subindo aqui para ir para o shopping. Quem passa... Não tem como, porque aqui é mão única desse lado. Então, o cara só olha para o lado esquerdo. O lado direito não existe. Essa comunidade aqui, ó, que reside aqui, não existe. Pelo menos, é o que deixa a entender esse desleixo e esse descaso que nós estamos visualizando aqui. Porque se aqui, se aqui tivesse alguém que olhasse para esse lado de Irapiraca, certamente nós não teríamos essa quantidade de lixo. Por outro lado, tem a questão da própria população também. Por outro lado, tem a questão da própria população também, que joga, descarta esse lixo aqui. Mas por que a população descarta? Porque não tem fiscalização. Se tivesse, não estaria assim. Se quem descartasse o lixo fosse punido, talvez nós não estivéssemos isso aqui. Mas uma hora eu acredito que a coisa vai ser resolvida. Não é possível. Uma hora eu acredito que isso aqui vai ser resolvido. Não é possível. Ó, uma gaiola, descartar aqui. E que bom que o pássaro voou, não é? Agora, eu estou preocupado com o André Carlos, passando por aquele buraco ali próximo a cair. Mas olha só que descaso, que desleixo. Inacreditável isso aqui. Não sei como a população consegue viver aqui. Não, velho, peraí. Não sei como é que a população consegue viver dessa forma aqui. Senhora, bom dia, tudo bem? Como é conviver e viver o dia a dia com um amontoado de lixo desse, com esses gotas a céu aberto, musquidengue, inclusive? Meu irmão, bom dia. Primeiramente, bom dia para vocês. É o seguinte, aqui a gente está muito prejudicado, principalmente a gente que está morador. E é o seguinte, eu já pedi, já teve outra reportagem da 96, aqui eu já pedi, só foi uma vez. Foi umas três vezes que eu falei com o rapaz que veio. Porque aqui é uma indignação. Porque aqui a gente tem um bosco, uma coisa para o pessoal fazer caminhada, né? É até o complexo, né? Caminhada é saúde, é vida, né? E se deparar com o contraste desse. E assim, como tem as águas que ficam tudo parada, a gente corre o risco, vai ter os mosquitos, né? Tem essas gripes todas que estão aí. E a gente são os principais atingidos, porque nós somos moradores. Eu moro aqui na rua Pajussara, eu moro ali, perto daquele carro. Qual foi o último dia, olha só, o último dia que a senhora viu alguém da prefeitura aqui? Já tem um tempo. Já tem um tempinho. Agora, porque assim, tira e a população, porque também não colabora. Na verdade é essa. Tem uma passada de culpa também. Tem sim, porque se a prefeitura vem e tira, a população tem que fazer a sua parte. Eu acho assim. Deixa eu tirar outra dúvida com a senhora. Esse terreno é particular ou é da prefeitura? Agora, isso aí eu não vou saber responder, porque eu não estou sabendo. Agora, esse aqui o pessoal botava também animal, esse aqui ao lado, aí muraram, aí parou. Aí esse aqui disseram que iam murar. Botaram material e tudo. Mas aí eu digo, agora vale. Mas infelizmente não foi. Eperrou, né? É, sim. Qual o nome da senhora? É de Jane. Dona Jane, muito obrigado, viu? Obrigada. Bota o mosquiteiro em casa por causa dos mosquitos. Obrigada a vocês. Um bom dia, um bom trabalho. Deus abençoe. Tá bom. Deixa eu falar com a senhora aqui, para tirar dúvida. É particular ou é público o terreno? É particular. Ele botou, o dono, botou compor material para cercar. Aí a prefeitura pegou e interrompeu, né? Não era para cercar mais nenhum. Aí tem para ficar assim com o lixo mesmo, né? Eu acho que é, né? A prefeitura pediu, né? É. Qual o nome da senhora? Marilene. Não, Marilene, muito obrigado. Bota a máscara por causa dos mosquitos, por causa dos mosquitos aqui. Dona Lúcia, vovó, vovó, me conte tudo o que acontece aqui. Ah, nossa, a situação é pecuária. Eu e ela moram nessa rua por trás. O sol fica pior. Na Petrolina. Aí a posse desce na porta da gente. A gente não aguenta o mau cheiro. O esgoto é assim na porta, mesmo de criança, gente de idade. E a situação é essa. Muito ruim, viu? Há muitos anos. Quando o chove ainda fica pior. E há muitos anos que eles prometem calçar e está com quase 30 anos que eu moro aí, mas nunca. Aqui eu tenho conhecimento, só tem calça, ela tem 45. Muito grande esse pé, né? É. É porque o terreno aqui está na justiça. Eles disseram que o dono comprou meio de material para cercar e aí... Aí proibiu, disse que nem cercar não. Ô, vovó, cuidado quando for passar por ali. Tem um buraco, uma boca de lobo aberto. Passou a não cair, pelo amor de Jesus Cristo. Ah, eu já... Eu tenho maior medo lá atrás também. Tem que botar uma chave para passar no esgoto, que é na porta da gente. A ponta do rio que cai. É, a ponta do rio que cai. É pecuária, viu? Tá bom. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo aí, viu? E que Deus ilumine a cabeça desse povo para resolver isso aqui, viu? Eles olham um pouquinho com atenção para nós, hein? Começaram para sair em cima, mas parado. Já foi o outro lado, né? Tá bom, obrigado, viu? Bom dia. Boa semana, obrigado. Tá aí, esse é o resultado aqui da rua Pajussara. Pajussara é tão linda, né? Lá em Maceió, Bela Praia. Tem os sete coqueiros ali. Olha que contraste o nome Pajussara com isso aqui. O bosque, caminhada, saúde, é vida. Aí você olha para o lado direito e se depara com um amontoado de lixo desse.